É, vou fazer a pergunta pro senhor, o senhor contava a nós as novidades, quando o senhor namorava, ia lá pro lápis, a gatinha, o rapaz ia filmar pra pôr na internet dele, o senhor ia só rasgando a coisa, bebia uns bolbão e... e ali não é motinho, esses últimos casamentos? Lá eu cheguei lá e eu cheguei lá 12 anos mesmo, quando eu vi, eu cheguei lá os meninos para filmar com ela de novo. Aí eu cheguei e falei pra mim, olha a dica, a gente correu de rir para a dica, acho que se tiver, mas é um estado. Aí a gente não entrou e rasgou a coisa no meio da estrada mesmo. Mas foi bom, né? Porque essas coisas antigas é muito bom, né? E aí, Valdir, o Milton aí, nosso amigo Milton, ele tá separado da esposa aí. Voltou? São bonitas as mulheres procuram mesmo, sou nosso amigo ali, o outro aqui, viúvo, tá procura de uma patroa. Tem picuia? Já tem os montes. Já tem os montes também, Valdir, tá cheio. E os reinhos aqui, é tudo chegado no rabo de saia mesmo. Fala pra ele citar o que ele quer, morena, loira? O que você quer é loira? É? Já tem a loira já. É loira, Valdir. Você quer mulher e loira? De preferência ou de uns 70 anos? 56. 56 anos que quer, Valdir, marca aí. É que é não, já tem. É, já tem. É, já tem. É, né? Pois não, irmão. Tá aqui, tô à disposição sua. Vem aqui pra você dar uma entrevista aqui. Pode tirar um lado aí mesmo, Valdir. Meta lá aqui mesmo. Pegou aí, irmão. Você tá com dinheiro? Vocês acham aí? Ah, o cara foi mesmo daqui. Eu tá aqui nesse meio aí. Falando em dinheiro, nós ia dar os punhos, ó. Não, não sai não. Muita calma nessa hora. Quer deixar comigo? Quer deixar comigo? Apagar lá, né? Ele vai aparecer já aqui. Eu já acho já, pô. É isso. Muita calma nessa hora. Mas falando em dinheiro, pavora nós. Nós não vamos falar em dinheiro pra nós. Que as corretais estão muito devagar. Sim. Então agora quando não tem corretais de terra, de casa, nem correr pra ter mulher mesmo. Mas... Chega, Valdir. Valeu. 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 Valeu.